O casal foi preso na noite de domingo. O homem tem 39 anos e a mulher 18 anos. Os dois são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas no povoado Bela Vista, município de São Miguel, norte do estado. Em poder do casal, a polícia militar apreendeu três sachês de uma substância análoga à cocaína, R$ 127,00 em dinheiro e três cartões de crédito. O indivíduo, que trabalha como mototaxista em Imperatriz, pilotava a motocicleta com placa do Maranhão, a qual também foi apreendida pela PM. Todo o material apreendido estava em poder do suspeito. O homem declarou aos policiais militares que o entorpecente pertencia à mulher de 18 anos que estaria vindo de Imperatriz. O autor também confessou à PM que já havia sido preso por tráfico de drogas no Tocantins. O casal e todo o material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes para as devidas providências.